Oi gente, tudo bem? Ganhei uma chapa de disco de arado da minha cunhada. Alguém conhece? Alguém tem? Eu amei, gente. Faz tempo que eu queria uma dessas. Faz uma comidinha bem rápida, principalmente carne. A chapa esquenta bem rápida e conserva melhor também, quente o alimento. O vídeo de hoje não é receitinha, gente. Não é bem receitinha, porque carne frita todo mundo sabe fazer, né? Eu filmei o almocinho que eu e minha cunhada Vanessa fizemos. Tudo uma delícia. Ela trouxe a chapa pra mim e fez o filé de frango e o filé mignon pra mim ver como é que ficava. Eu amei! Comidinha simples, mas bem saborosa. Gostosa mesmo. Vamos ao vídeo, gente. Um quilo e meio de filé de frango, cortado em tirinhas. Foi temperado com uma colher de sopa de alho amassadinho, sal a gosto. A quantidade de frango também é seu gosto. Hoje tem muita gente pra almoçar, então a quantidade é grande. Misturar bem, deixar descansar uns 15 minutinhos. Pimenta do reino é opcional pra quem gostar. O arrozinho branco já está pronto. Tem receita aqui no canal, pra quem quiser fazer, quiser aprender. Farofinha de ovos com cebola. Também tem receita aqui no canal, pra quem quiser fazer. Está no vídeo do lombo assado. Quem conhece a chapa de disco de arado? Ganhei uma chapa da minha cunhada. Ela esquenta muito rápido e conserva os alimentos por muito mais tempo. É ótima pra preparar refeições rápidas. Só dar uma montadinha com óleo, ligar o fogo, a chapa esquenta bem rápido. Então, vamos lá. Quando já tiver fritado um pouquinho, acrescentar um pouquinho de água. Misture bem e deixe fritar. Deixe ficar douradinho. Está bom. Está bom. A eroa maravilhosa, gente. Está dando uma fome. Misturando a carne de vez em quando. Deixar fritar até a água secar. Estou aguando com essa carne aqui. Quem gostar de carne mal passada, eu tirei um pouquinho para mim nesse ponto aqui, mal passada. Quem gostar de bem passada, deixa fritar bem a carne. Estou fritando uma batatinha. A carne já está pronta. Muito gostoso. Colocar a cebola no centro da chapa. Usa espátula de metal, viu, gente. Se você for usar uma de silicone ou de plástico, ela derrete. Seu pai não usa óleo, você viu? Só para limpar mesmo. Fritar a cebola até ficar douradinha. Cebola fritinha. Colocar em cima do frango. Metade em cima da carne. E no centro, vai se colocar a batata frita. Almoço delicioso pronto. Amo batata frita. Delícia essa carninha. Fiz um feijão preto com calabresa. Com bastante caldo. É o que gostam por aqui. Vou fazer um pratinho para vocês verem. E liberar o almoço para o pessoal que estão com fome. Farofinha de ovos. Batatinha frita. Uma saladinha. E a carne frita. Com cebola. Fiz outro pratinho. Com feijão. Com feijão. Com arroz. Com macarrão com molho vermelho. Carne frita. Farofinha. Salada. E antes que reclame. Porque tem dois carboidratos no prato. Tem gente que não está nem aí. Coloca no prato. Está tudo bom. O pessoal está esperando o pratinho que eu montei. Viu gente. Vou parando por aqui. E vou almoçar. Tudo uma delícia. Alguém aceita? Eu sou a Lange Lima. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau. Tchau.